Não, não, hoje não, hoje eu não tô afim de gravar, tô enjoada, tudo truncado, aquele dia amarrado E é tanta confusão pra gente conseguir uma noticiazinha, principalmente com o órgão público A gente liga pra um, liga pra outro, que eu perdi a paciência Mas vamos fazer o seguinte, eu vou colocar tudo em texto depois pra vocês Pra saber por que eu tô tão indignada, valeu? Valeu!